Gente, sobre aquele caso grave registrado lá na região de Paranavaí, vocês estão sabendo, né? Um sujeito separou da esposa e em comum entre eles, essa garotinha, ó. E aí o que que aconteceu? O sujeito, pra vingar, já que a mulher não tava querendo ele de volta, vingar ela, acabou matando a própria filha. Diz que mandou até foto, mandou até foto pra mulher da criancinha agonizando dentro do carro. O Rodrigo Lucas, isso aqui foi lá em Terra Rica, região ali de Paranavaí, poucos quilômetros de Paranavaí. O Rodrigo Lucas tá acompanhando esse caso desde sábado à noite e traz pra gente aqui todas as informações. Um crime que chocou um pequeno distrito na região noroeste do estado. E Ademar tá em luto, Ademar tá chocado, uma cena violenta, uma cena que, meu Deus do céu, choca todo mundo. Um término de relacionamento que acabou em uma tragédia familiar. Essa menininha era muito querida na creche aqui na cidade por todo mundo. E eles não tinham convivência, era só na hora de pegar a menina. A nossa equipe de reportagens está no distrito de Ademar de Barros, um distrito aqui da cidade de Terra Rica. E nesse fim de semana, um crime bárbaro chamou a atenção dos moradores e principalmente das forças policiais aqui da cidade. Um pai, descontente com o término de um relacionamento, acabou utilizando a própria filha pra atingir a ex-esposa. Ele acabou matando a filha de quatro anos. E em seguida, jogou o corpo da menina dentro de um rio que passa próximo ao distrito. A polícia militar esteve no local, a polícia civil também esteve aqui, peritos, enfim, corpo de bombeiros realizando buscas na região pra tentar encontrar esse homem. Esse homem que, nesse ato extremo, acabou tirando a vida de uma criança de quatro anos de idade. Beatriz Silva, mãe da pequena Maria Cecília, possuía um relacionamento conturbado com Nadiro da Silva, pai da criança. Há aproximadamente dois anos, os dois decidiram se separar. E desde então, a mãe ganhou na justiça o direito de ficar com a filha. Mas, nesse tempo, Nadiro também entrou na justiça para tentar ficar com a menina. E conseguiu o direito de vê-la pelo menos uma vez na semana. Porém, na última sexta-feira, Nadiro foi até o trabalho de Beatriz, pegou Maria. E desde então, a criança não foi mais vista pela mãe. É, ele ligou pra mãe dele, pra mãe da menina, falando que vinha pegar a criança duas horas. Ela trabalha comigo de ajudante de salão de cabeleireiro. Aí, ele pegou e ligou pra ela, falou que tava vindo. A menininha tava na creche. Ela pegou, saiu do meu salão, foi até a creche, pegou a criança e trouxe até meu salão. Aí, ele chegou com o carro, parou aqui em frente à minha casa, pegou a menininha no colo, beijou a menininha, fez maior carinha pra menina, deu toda a tensão pra menina, colocou no carro. Ela falou assim, Nadiro, seis horas você entrega a menina. Porque a ordem do juiz lá de Teia Rica, falou que é pra entregar a menina pra ele das duas às seis da tarde. Aí, ela ficou me ajudando no salão normal. E ela me falou, Marli, ele vai fazer alguma coisa com a minha menina, eu tô pressentindo. E nós pressentimos mesmo, sabe? Até eu tava meio preocupada. Aí, quando deu quase dez pra seis, ela ligou. Seis horas, você traz a menina. Aí, ele falou assim, eu vou fazer com você que nem você fez comigo. Eu pedi à menina, você não me dava. Nadiro, você traz a menina, ela falava. E eu escutando, eu tava trabalhando, mas eu tava escutando. Aí, ele pegou e falou assim, eu vou mandar ela. Mas eu vou mandar ela morta. Pescadores, que estavam próximo ao local onde o crime teria acontecido, visualizaram o carro de Nadiro estacionado no local e acionaram a polícia. Do outro lado, eu tava do outro lado do rio, da margem do rio. Aí, eu avistei um carro no meio de um colonhão, porque lá é uma reserva, né? A gente viu aquele negócio brilhar, eu falei pra ele, olha, aquilo lá é um carro. Aí, a gente já sabendo, né, dessa suspeita que tinha acontecido, aí nós chegamos lá. E do lado do carona ali, tava o chinelinho da menina, a roupinha da menina, a vasilha dela com água seca. Aí, eu olhei atrás, no banco de trás, tinha um pacotinho de bolacha embaixo, nos pés ali, com uma bolacha e meia que ela tinha comido, tadinha, deixou só uma bolacha e meia. De acordo com o delegado de polícia civil de Terra Rica, Samuel Souto, a polícia agora irá continuar as buscas para tentar encontrar Nadiro, que está foragido. Mas não descarta a possibilidade de que ele, após ter matado a criança, tenha tentado contra a própria vida no próprio rio, onde ele teria deixado o corpo da menina. Isso, inicialmente, a gente tá seguindo essa linha de investigação, que o pai teria tirado a vida da menina e, posteriormente, teria tirado a própria vida. Tem algum resquício do que teria motivado ele a fazer esse tipo de crime? Então, pelo que a gente levantou até agora, o principal motivo seria o término do relacionamento, né? Ele não teria aceitado o final do relacionamento e, também, ele não teria aceitado que a mãe tenha ficado com a guarda da criança, né? Ele queria ele educar a criança. Segundo informações, ele teria perdido, num primeiro momento, essa guarda e, depois, teria conseguido essa guarda novamente? Isso, ele conseguiu. Na verdade, ele conseguiu, através de uma decisão judicial, de um acordo que ele fez na justiça, ele conseguiu visitas, né? Ter visitas com a filha. Ele poderia pegar a filha às 14 horas e entregar às 17, que foi o que ocorreu. Ele pegou, na verdade, a filha às 14 horas, na sexta-feira, né? E, às 17 horas, ele não entregou a menina e acabou desaparecendo com ela. Até o momento, ele não foi encontrado ainda? Até o momento, ele não foi encontrado. A gente trabalha com a hipótese de que ele tenha se jogado no rio, né? No mesmo local onde ele teria jogado o corpo da menina. E a equipe está em busca lá para ver se consegue encontrar esse corpo. E aí E aí